Ana, fala pra gente sobre essa central de esterilização que antes não tinha, agora o município já conta com mais esse serviço, né? Bom, a central municipal de esterilização, de material esterilizado, muita gente não conhece, né? Então a importância dela, todos os objetos que a gente usa na área hospitalar, na UPA, nos PSS, pra fazer pequena cirurgia, pra fazer cirurgia, pra fazer curativos, todos esses materiais aí, que são de aço, inox, pra entubar paciente, né? Aquele circuito do respirador. Depois que eu uso pra um paciente, a gente tem que esterilizar, tirar todos os micro-organismos, todas as impurezas ali, pra gente poder usar pro próximo paciente. Então, hoje a gente não tinha uma central municipal em Paz, até hoje. Era feita essas esterilizações na UPA, é um motoclave pequeno, então funcionava quase 24 horas por dia, o que não é bom para o aparelho, acaba danificando o aparelho. E outras esterilizações eram feitas, improvisadas nas unidades de saúde. Então, depois de muitos anos, né? Até o projeto feito pela própria vigilância sanitária, então dentro de todas as normas sanitárias brasileiras aí de esterilização, nós conseguimos construir e montar a nossa central de material esterilizado, pra garantir ainda mais segurança no tratamento de todos os pacientes aqui de Paz. Ana, isso tem um custo pra prefeitura, essa relocação, né? Como é que tá a situação? Bom, na verdade vai trazer uma economia, porque hoje como o serviço de esterilização, ele é descentralizado, ele é fragmentado em vários locais, então a gente tem dois carros que ficam por conta de levar um, levar o material contaminado pra todos os pontos, e outro pra buscar todos esses materiais em todos os pontos e sair distribuindo de novo. Então, acaba que é um custo muito maior o veículo, os dois veículos ficarem transitando. Além do tempo, né? Às vezes eu preciso de um material estéreo com urgência em algum lugar, a gente não sabe, ah, ele tá lá na UBES, ele tá na UPA, onde que ele foi esterilizado. Então, agora nós vamos otimizar o fluxo, acaba economizando na questão financeira de carro, de gasolina, otimiza esse fluxo e aumenta aí a segurança pra comunidade no atendimento. Lembrando que essa central, são de todos os materiais que são usados na área hospitalar, né, na cidade? Isso, é nas áreas da prefeitura, né? Hoje são PSFs, clínica de especialidade, a parte de odontologia, da UPA, e a gente ainda presta alguns serviços pra áreas de apoio, né? Vila Padre Laor, Casa das Meninas, quando necessário.